Fala pessoal, Foxchips na área, trazendo mais um vídeo aqui pra você. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra algumas pessoas que me pediram, né, que não sabem ainda como fazer múltiplas, duplas, né, não sabem como fazer essas duplas, como fazer triplas aqui na Batch365. Eu estou usando aqui, tô logado aqui no Batch365 através do celular, Batch365 Mobile, né, e vou mostrar pra vocês então como fazer duplas através do sistema da Batch365. Lembrando aí que nosso canal aqui eu sempre publico aí palpites de futebol, palpites diários, então deixe seu like aí e se inscreva no nosso canal pra receber os nossos palpites, ok? Primeiramente, eu tô logado aqui na minha conta, então eu vou procurar os jogos que eu desejo fazer, essas múltiplas ou duplas, né, eu venho aqui nesse símbolo da Batch365, coloco pro lado, e ali eu vou escrever o time, o clube, ou até mesmo a competição que eu quero entrar. Eu vou em Real Madrid, porque eu sei que amanhã ele vai jogar, então, o jeito mais fácil de você procurar aqui é Real, pode dar um espaço, Madrid, ou então, vir aqui pra baixo aqui procurando. Olha lá, Real Madrid, amanhã dia 24, né, quarta-feira. Então, abre pra mim aqui o mercado aí do jogo do Real Madrid, que não começou ainda, porque vai ser só no próximo dia, amanhã. Eu vou no mercado que eu desejo, eu quero ir em gols, eu acho que esse jogo vai sair mais de um gol, então eu vou lá e coloco o mercado, a opção que eu quero, né, eu vou em mais de um e meio gol. Só que, a princípio, se eu fosse simplesmente fazer essa aposta, eu teria que vir aqui, colocar o valor que eu quero, né, 10 reais, o valor que eu desejo, e já ir em fazer a aposta aqui do lado, né, não vou apertar nele, mas vou... E aí já concretizaria. Eu não farei isso, pra eu fazer uma múltipla, né, uma dupla, com mais opções, né, 3 ou 4 ou mais opções aí de apostas em uma só, eu tenho que adicionar caderneta aqui, ó. Vou colocar adicionar caderneta, ou então já ir diretamente na próxima partida que eu desejo, tá? Já tô selecionado aqui, ó, pode ver que caderneta de apostas tem uma opção selecionada, tá? Eu vou num próximo jogo, eu sei que na La Liga aqui tem um jogo também que vai acontecer amanhã, né, que é o jogo do Celta de Vigo, aqui, ó, Celta de Vigo, eu gosto do jogo dele porque sai bastante gols. Então eu também vou em, eu pus escanteio em gols aqui. Eu posso ir em outro mercado, tá, gente? Posso ir em escanteios, mas eu vou em gols. O que eu não posso é, na mesma partida, olha bem, na mesma partida eu não posso ir em gols e depois vir aqui, ó, e selecionar esse resultado final, entendeu? O que é que acontece aí pra mim, ó, eu vou abrir aqui pra vocês a caderneta. Aqui do lado, ó, lado esquerdo, aparece um, uma tarjeta meio vermelha, eu não sei se vocês estão vendo. Então, significa que esses mercados não podem ser colocados juntos na mesma caderneta, tá? Na mesma multiplay, isso não pode, esses dois mercados não podem coincidir do mesmo jogo, tá? Jogos diferentes pode, mas mesmo jogo não, então eu vou excluir, eu vou apagar esse aqui. Deixei somente um e meio gols no Real Madrid e um e meio gols no Real Sociedad aqui, Celta de Vigo. E o que acontece? Lá embaixo já apareceu pra mim duas cadernetas, né, duas apostas, né, né, cadernetas. Ele vai somar as odds. E não é uma soma simples, não. É feita uma conta aí, que é uma espécie de uma multiplicação aí estranha, que as odds, não é a soma das odds, não, tá? A odds final tá dando 1.53, mas não significa que 1.36 mais 1.12 vai dar 1.53 não, tá? Se eu fosse finalizar agora, pode ver que aqui do lado já aparece pra mim duplas, tá? Era só eu jogar meu valor aqui e dar o OK, apostar, beleza, fecharia. Mas eu não quero, eu quero colocar mais opções aqui. Eu quero aumentar o valor dessa odd aqui. Quero aumentar o valor. Então, eu vou lá em... Aqui na busca, né, novamente. Vou procurar um jogo que vai acontecer amanhã, que eu sei que vai ter. É o jogo do Roma, eu acho que o Roma vai jogar amanhã também. Eu digito aqui Roma. Vamos ver se apareceu aqui pra mim. Isso, aqui ó. Roma e Sabdoria. Eu vou clicar nele. O jogo do Roma, eu vou colocar duas opções aqui. Vou colocar Roma pra vencer. Olha lá, já aumentou pra mim ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Já passou a ser tripla, ó. Até mudou aqui. Eu tinha aquelas duas opções primeiro. Agora já tem aqui, ó. O Roma aparecendo pra mim. E somou aqui as odds, né? Somou não, multiplicou aí de um jeito estranho. Que agora já tá batendo 2.2. Beleza. Eu posso ir aqui e fazer, mas eu ainda vou colocar mais uma opção aqui no jogo do Roma. Vou colocar escanteios. Pode ver que pra você fazer essa múltipla, dupla, tripla, quadrupla, sei lá quanto que é. Você pode colocar mercados variados, tá? Prestando bem atenção naquela questão do gols e na alternativa principal aqui, ó. De resultado final, tá bom? Eles, alguns, não combinam, tá? Eu acho que vai sair mais escanteios aqui nesse jogo. Vou colocar sete aqui. Tá bom. Ali já tá bom. Uma odd boa. Juntei quatro apostas. Olha bem. Fiz uma múltipla aqui de quatro apostas diferentes, tá? Quatro apostas e um único cupom. Uma única caderneta. No nosso brasileiro aqui a gente chama de cupom de aposta. Mas pra Bet365 aqui é a caderneta. O que que acontece? Eu vou colocar um único valor aqui, ó. Nessa opção de múltiplas, tá? Aqui pra baixo, ó. Descartem isso. Quando aparecer pra vocês aqui embaixo aqui, ó. Vou pôr pra cima aqui, ó. Simples, duplas, triplas, yank. Descartem isso. A gente vai fazer somente como múltiplas, tá? Vou colocar aqui, ó. Dez reais. Olha lá. O retorno possível, vinte e cinco reais, tá? Beleza. Eu vou apostar. Vocês vão ver o que vai aparecer aqui pra mim. Beleza. Finalizado lá. Aposta feita. Essa minha aposta somente, só será vencedora se todas essas opções aqui baterem. Ah, mas não bateu. Deu empate ou uma perdida. Toda a caderneta é perdida. Toda a aposta é perdida se uma dessas não baterem. Tá bom? Eu acho que essa aqui já ficou beleza. Vou voltar. Vou fazer uma outra aposta aqui bem rápida. Só pra quem não pegou ainda. Voltando aqui, tá? Vou fazer agora uma dupla. Somente com duas opções, tá? Eu pesquiso primeiro o jogo. Pesquiso o jogo. Posso ir ao vivo? Posso fazer no mercado ao vivo? Pode. Pode. Olha aqui, ó. Vou fazer no mercado ao vivo. Eu ia pesquisar ali, agora vou fazer no mercado ao vivo. Ah, eu acho que esse jogo aqui, ó. Vamos pegar aqui em que são os favoritos. Esse aqui que tá com odd 1.28 e esse aqui também. Eu acho que eles são favoritos a ganhar esse jogo aqui. Beleza. Eu já pus ali a dupla, tá aqui formada. Eu não tenho que ir em cada um não, tá? Não vem aqui no colocar o valor em cada um não. Eu tenho que ir no valor de duplas aqui, ó. Onde tá escrito dupla aqui, ó. A odd final 2.40. Eu tenho que ir lá e colocar meu valor ali. Eu vou colocar apenas 5 reais, tá? Vai mostrar pra mim aqui, ó. Opa. Deixa eu dar um ok. O jogo tá acontecendo, tá? Esses dois jogos virtuais, ele tá acontecendo. Virtuais, ó. E soccer, né? Tá acontecendo. Nem analisei, só o momento que coloquei o dinheiro lá. Aí eu posso vir aqui em minhas apostas. Coloca tem ao vivo, né? Vamos ver o ao vivo. Olha aqui, ó. O jogo tá acontecendo. É... Eu fiz essa dupla. Caso um desses aqui não aconteça, não bata, toda a aposta tá perdida, tá bom? Toda a aposta tá perdida. Se esse jogo aqui terminar primeiro, vamos ver. Aliás, o de baixo, né? Se tem 2 minutos, 2 e 6. Se esse aqui terminar primeiro e der como vencida, a outra ficar em aberto, aqui, ó. Eu posso encerrar. Eu posso encerrar e... Olha só, já tá dando um gol lá. Já deu um gol já. Eu posso encerrar sem esperar terminar toda a aposta, tá? E sair no lucro aqui, tá bom? Essa aqui é uma dupla. A outra que a gente tinha olhado, ó. São 4 opções, tá? E da mesma forma, só vai concretizar se todas bater, ok? Se tiver um outro vídeo que vocês querem que eu faça, outra dúvida, mandem pra mim, mandem pra mim, tá? Que eu vou fazer aqui, tentar fazer um vídeo bem simples pra vocês. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, dá aquele joinha, tá? Tem um grupo de Telegram nosso aqui, ó. Procura aqui embaixo, na descrição, tá escrito lá Telegram. Você entra e acessa aí os nossos palpites, tá bom? Olha lá, já tô no lucro. Vou deixar correr essa apostinha aí. Ah, quer saber? Eu vou dar um cash aqui e sair ganhando 8 reais. Pra mim tá ótimo. Tá bom? Não sei o jogo virtual. Fico com Deus. Bora pro jogo. Tá bom? 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 Tá bom?